Eu vou navegar, eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar Aconteceu um aremão ao meu redor e o mar abriu-se Minha jogada quase só soprou Aquela linha do horizonte era tão fina que partiu-se O anel que tu me deste se quebrou E o amor que tu me tinhas não sabia nada Perdeu-se nas ondas do mar Nas ondas do mar Aconteceu um aremão ao meu redor e o mar abriu-se Minha jogada quase só soprou Aquela linha do horizonte era tão fina que partiu-se O anel que tu me deste se quebrou E o amor que tu me tinhas não sabia nada Perdeu-se nas ondas do mar Nas ondas do mar Vendo o triste pastor que com enganos Lhe for assim negada a sua pastora como se a não tiver aparecida Começa de servir outros sete anos Dizendo-o Mas servira se não fora Para tão longo amor Tão curta a vida E o amor que tu me tinhas não sabia nada Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Un ratão laveur Nas ondas do mar Nas ondas do mar Deux amores Des de moineaux dans mon jardin Un coup de chagrin Une menace de pluie Des nouvelles de toi Quand je m'ennuie Música 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 Olhando a lua, andando pela rua, desfilando quase nua, numa lada beija-flor, no chão, na cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de zafor, de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo o meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero quando vejo a tua boca é o teu beijo, não me negue seu amor. Música 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 Eu sei muito que tenho medo de tente e perderte depois Quero tente muito perto, olhar em seus olhos, ver-te junto a mim Pensa que talvez, amanhã, eu estaria muito longe, tão longe de aqui Bésame, bésame muito, como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo de perderte e perderte depois Quero tenerte muito perto Mirar em seus olhos, ver-te junto a mim Piensa que talvez, amanhã, eu estaria muito longe, tão longe de aqui Bésame, bésame muito, como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo de perderte e perderte depois Que tenho medo de perderte e perderte depois Que tenho medo de perderte e perderte depois Que tenho medo de perderte e perderte e perderte depois Que têm medo de perderte e perderte e perderte e perderte e perderte Comecei ao ouvir sua lenta Como sofreu por ela Que até a sua morte ela foi chamando Ai cantando E amiria Ai, 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 ai Paloma da pasão mortal mori Que uma paloma triste Muito de manhã Ele vai cantar A casa Sola Com suas portas de par em par Juran que essa paloma Não é outra coisa mais Que sua alma Que ainda espera A que regressa a desdichada Cucurucucu Paloma Cucurucucu Não lores As pedras jamais Paloma Que vão saber Que vão saber De amores Cucurucucu 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 Áil Acabas Acorda, vem ver a lua Que dorme na noite escura Que fuge tão bela e branca Derramando doçura Clara chama silente Atendo o meu sonhar Rezanças da noite que surgem E correm no espaço profundo Rodou-se a mata desperta Vem dar teu calor ao luar 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 Acorda, vem olhar a lua Acorda, vem olhar a lua Querida, és linda e meiga Sentir teu amor é sonhar Eu aceito descompasso Que na ausência dos teus braços Dilacera o peito meu Eu aceito julgamento E apesar do desalento Te prometo um samba Te prometo um samba Sem ressentimento Eu aceito humildemente Mas imploro impaciente Antes da gente se perder Que deixando o seu abrigo Você venha ver comigo Que aquela camélia Não pode morrer Seja só um samba Deve ter uma camé Uma camé Uma camé Eu aceito humildemente Mas imploro impaciente Antes da gente se perder Que deixando o seu abrigo Você venha ver comigo Que aquela camélia não pode morrer Quanta laranja madura Quanto limão pelo chão Quanto sangue derramado Dentro do meu coração Quanto sangue derramado Dentro do meu coração Se essa lua fosse só minha Eu mandava lá brilhar Com pedrinhas de brilhante Para o meu amor distante pousar Nessa lua longe sozinha Tem um bosque temporão Onde o anjo de astronave escondeu As chaves do meu coração Quanta laranja madura Quanto limão pelo chão Quanto sangue derramado Dentro do meu coração Quanto sangue derramado 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 Dentro do meu coração Quanto sangue derramado Dentro do meio, dentro do coração Oh, look at all the loneliness Look at all the lonely people Eleanor Rigby picks up the rice in a church Where her wedding has been Lives in a dream, waits at the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Who is it for? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Do they all belong? Father Mackenzie Rising the words of a sermon that no one will hear No one comes near, look at him walking Donning his socks in the night When there's nobody there What does he care? All the lonely people Oh, where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Oh, look at all the lonely people Oh, look at all the lonely people Oh, look at you The lonely people A CIDADE NO BRASIL 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 Quando um amigo é preciso Quando a solidão me romper Quando nada faz sentido Essa canção eu fiz só pra você Tenho um carinho pra te dar Histórias pra contar Eu tenho tempo Pra te escolher, pra te escutar E uma risada E uma risada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra te escolher, pra te escutar E uma risada E uma risada Pra te escolher, pra te escutar E uma risada E uma risada A CIDADE NO BRASIL Pra fora desse quarto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teus olhos pra fora desse muro Leva longe daqui Que eu sei Que devo seguir Essa voz de você Portami fuori da qui Nell'aria che si muove Di tutti i tuoi cappelli E con i tuoi colori Portami via da qui Tu sei Lontana per me Con la tua voce Me leva longe daqui Que eu vou E vengo io Vengo con te Con la tua voce Lontana per me Lontana per me Lontana per me Lontana per me A minha tristeza Já se acabou E a saudade chegou Ao fim Sai do meu coração Sai da minha vida Sai da minha esfera Que eu não vou ficar A espera De uma impossível primavera Não aceito Nem peço de perdão Por essa dor Por essa dor Meu defeito Foi ter te oferecido Foi ter te oferecido Meu amor Mas agora passou Quanta água rolou Dava pra vertejar O sertão 雨 Não se fala mais Não aceito da cerveja Não aceito Quando cделar Ozip constantly E a saudade Sai do meu coração Sai da minha si Avila� Sai da minha esfera Que eu não vou ficar A espera De uma impossível Seu Primavera ou mais sai Não aceito Nem peço Te perdão Por essa dor Meu Defeito Foi ter Te oferecido Meu amor Mas agora Passou Quanta água rolou Dava pra vertejar o Sertão Não se fala Mas não Dessa inundação A água dos meus olhos Já secou Vou Um Dois Três Quatro Dois 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 E tudo é nervoso Gare à tes fesses coquins Tanto é bom, se eu te tiro, tu vas le regretter Eu te le digo, portanto bem Se eu te atrapa, meu coquins Eu vou te chatouiller Todos os matins Petit voyou, os cheveu fos Os olhos todos colados A vida é bella O gel Mets-toi mon rayon de soleil Tu cavales, tu caracoles Sur o caminho de l'école On fait les fous, on a des ailes On est des loups, c'est toi la tag et voilà Tout petit bout de bonhomme Hier, tu faisais pas trois pommes Mais pour l'instant, heureusement Qu'à la maison, c'est qui le bosse C'est moi Tout petit bout de bonhomme Hier, tu faisais pas trois pommes Mais pour l'instant, heureusement Qu'à la maison, c'est qui le bosse C'est moi So-eu, so-eu So-eu, 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 no, no, no Queimana so-eu Queimana so-eu Queimana so-eu